Então, gente, o exercício 7 da lista 2, da parte de sistemas, ele dá um sistema e ele diz que tem solução única, e é para a gente provar que isso é verdade. Então, a gente precisa lembrar um pouquinho da teoria. Então, a gente sabe que quando um sistema é possível e determinado, ele possui uma única solução e o determinante é diferente de zero. Quando um sistema é possível e indeterminado, a gente tem infinitas soluções e o determinante é igual a zero. E se o sistema é impossível, então a gente entende que não há solução e a determinante principal é igual a zero e o valor da determinante secundária é diferente de zero. E o que a gente faz, então? A gente viu que ele disse que tem solução única, então só pode se tratar do sistema possível e determinado, que é o único que tem uma única solução. Então, para provar que o sistema tem solução única, ou seja, para provar que esse sistema é possível e determinado, a gente precisa mostrar que o seu determinante é diferente de zero. E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos montar aqui o determinante, que é 2, menos 1 e 1. 3, 2 e menos 1. 5, menos 1 e zero, porque não tem nenhum valor de z aqui. Agora, a gente resolve o determinante. Eu vou copiar as duas primeiras colunas. Então, vai ficar dessa forma aqui. Em seguida, a gente traça retas diagonais. E tudo que está do lado esquerdo vai com sinal negativo e do lado direito com sinal positivo. Então, vai ficar menos 10, 5 vezes 2. Menos com menos é mais, com sinal negativo, vai ficar 2. Aqui tem um zero. Então, o próximo vai ficar mais 5, menos 3. Então, resolvendo, a gente vai ter desse lado menos 15, mais 5, que é igual a menos 10. Então, essa determinante, chamo essa aqui de A. Então, a determinante de A é igual a menos 10, que é diferente de zero. Portanto, se trata de um sistema...